Cuidados no delivery, evite contato direto com o entregador, sempre que possível, prefira o pagamento online. Jogue todas as embalagens fora, assim que receber o produto. Você é polícia militar? Eu sou o primeiro sargento da polícia militar. Não. É ruim mesmo? Ai, ai. Você é boa de negociação? Eu acredito que sou. Já que você é boa de negociação, ela vai te mandar aqui 30 mil reais, você faz uma contraproposta e a gente acaba com isso hoje. Respira, pensa. Tô no jogo, hein? Perfume em apenas um toque. Me dá confiança, antes de todos entrarem. Dez vezes mais frescor que aerosóis. Confiança, nós temos uma fragrância para isso. Blade Toque de Frescor, SC Johnson. Agora você concorre diariamente e sem sair de casa com o novo programa Cupom Premiado do Baú. E pode ganhar 3 mil, 5 mil, 10 mil e até 12 mil reais de acordo com a parcela do seu cupom. O novo programa do Baú é expido diariamente de segunda a sexta após o Roda Roda Jiquiti. Aos sábados, a partir das 21 horas. E aos domingos, após o Bolsa Família. Compre e pague o carnê do Baú da Felicidade Jiquiti agora mesmo e boa sorte. A dor muscular atrapalhou o seu dia? Dorflex, aginador e relaxa a tensão muscular causada pela má postura. Dorflex. Lavar as mãos é a melhor forma de cuidar. Lave suas mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos. Dove ajuda a remover as bactérias e contém um quarto de creme hidratante. Por você, por todos nós, lavar para cuidar. Eu sou o Danilo Gentili e tenho um recado bem importante para você. Use essa máscara, assim aqueles cuspizinhos que saem ficam parados aqui, ó. Nesse tecido da máscara e ninguém se contamina. O uso da máscara faz com que a chance de contágio seja bem baixa. Use máscara. Eu te protejo e você me protege. Fechou? Se você quer que o seu filho se divirta com segurança e aprenda enquanto usa o celular, baixe o aplicativo Fun Kids. Por apenas R$ 7,50 por mês, assista os melhores desenhos infantis da TV a cabo e aprenda com jogos educativos. Faça uma experiência e baixe o aplicativo no seu celular. Fun Kids, diversão de montão. Inacreditável! A Telecena não para de fazer ganhadores pelo Brasil. São milhares por todo o país. E na Telecena Digital também tem muita gente ganhando. O Marlene, você fala de onde? De Salvador, Bahia. E Ângela, você fala de onde? De Belo Horizonte. Eles ganharam sem sair de casa. Nunca foi tão fácil ganhar. Eu comprei pela internet, que é a minha Telecena Digital. Em qualquer tempo, é hora de comprar a sua Telecena. Sabonetes Rexona antibacterianos. Eliminam até 99,9% das bactérias. Pastelaria Tocantins, você já sabe, é tradicional da Feira do Bosque. Gente, agora um ponto fixo na Palmas Brasil Sul. São mais de 21 sabores, além do campeãozão de venda, né? A carne de sol. Olha aí o Maxson, tá? Todo lucro, você pode pedir pelo delivery. E pra provar que nós falamos tudo faz sentido, estamos aqui na Consumidora. Oi, qual o seu nome? Meu nome é Lívia. Eu moro aqui na 1206 Sul. Isso mesmo. Como que você pediu o seu pastel se tá tudo fechado na cidade? Eu pedi meu pastel pelo delivery do todo lucro e chegou rapidinho, gente. Eu tô comendo aqui meu pastel preferido. Qual o sabor? Preferido de carne e queijo. Adivinha de onde? Pastelaria Tocantins. É isso aí, gente. Pastelaria Tocantins Minuto Oferta sempre com uma novidade. Pra você. Desperte a mulher que existe dentro de você. Devida ao seu estilo clássico. Exalde sua performance elegante. Viva sua versão mais ousada. E deforma sua mente criativa. Seja a mulher que você quiser com borboleta outlet. Moda para toda mulher se sentir mulher. E depois? Exalde seu estilo clássico. E aí? É que a Brava Nel garante a diversão da família. Valendo R$ 5.000,00, hoje após o SBT Brasil, roda, roda, Jequiti. De volta com o nosso programa. Quer conhecer sua mulher? Larga ela que você vai ver o que é. Ô, mulher, larga o marido também, né? Vai ver o que é ele, né? Ó, o Júlio e o Tiago, ó. Quer conhecer sua mulher? Quer conhecer sua mulher? Faz igual o Júlio e o Tiago. Erre, Madruga. Quer conhecer as galinhas, Madruga? Sua galinha? Larga ela que você vai ver. Ó, o Ricardão. Cuidado com o Ricardão, viu, Madruga? Olha, 8h44, você pode ir participando pelas nossas redes sociais, pode ir nos ajudando a fazer o programa, porque esse programa é um programa do povo de verdade, né? Olha, tem notícia chegando agora. Atenção, porque a nossa reportagem e o caso que chega agora serve, inclusive, de alerta. Você acha que dá pra comprar um celular de última geração com R$ 2 mil de desconto? Fica aí uma pergunta, né? Dezenas de pessoas foram enganadas por uma golpista nas redes sociais. Ela recebia dinheiro das vítimas e depois desaparecia. Veja esse caso aqui, agora, e pau na máquina. Celulares de última geração com preços abaixo dos de mercado, com diferentes meios de pagamento e parcelamento sem juros. Tantas facilidades despertaram o interesse de Jaqueline. O valor muito abaixo da tabela de preto.